Boa tarde, estamos retornando para a reunião número 653 do Conselho Diretor da Agência Nacional. Eu queria fazer a promulgação do voto 1.1, antes de retomar a pauta da Conselha Emília. A reforma de ofício ao despacho nº 2712-2009 da Superintendência de Universalização conhece e dá provimento parcial o recurso administrativo e determina demais providências nos termos da análise do relator, doutor Jarbas Valentes, com os acréscimos do voto do Conselho Marcelo Bechara. Pauta da Conselheira Emília Ribeiro, item 3.15, processo nº 53542-0011-39-2011, recurso administrativo, interessado à Associação Cultural Beneficiente e Comunitária Caminhos da Vida, processo em pedido de vista, conselheiro relator Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Esse é um processo que eu pedi vistas por conta dessa questão do sistema irradiante. É um processo simples, uma multa de R$ 1.260 e a inflação aqui é a potência, a disponibilidade do relatório de conformidade e o tipo e a altura do sistema irradiante. Eu estou devolvendo a matéria acompanhando o relator, o conselheiro Marcelo Bechara, que conhece e nega provimento. Em debate? Com o relator. Então, em votação, doutora Machana. Ah, você é o relator, desculpa. Você também vota, então, como relator? 3.15, conhece e nega provimento ao reconciliativo nos termos da análise do relator. Item 3.16, processo nº 53500-006245 de 2002, pedido de reconsideração, interessado, Telemar Norte-Leste S.A., processo em pedido de vista, conselheiro relator Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Eu pedi vista dessa matéria na última reunião do Conselho, por conta do levantamento da questão de prescrição. Eu peço prorrogação de 90 dias para encaminhar o processo à Procuradoria. 3.16, prazo de vista prorrogado por 90 dias, conforme a solicitação da Conselheira Emília Ribeiro. Item 3.17, processo nº 53500-007986 de 2011, pedido de reconsideração, interessado, Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., processo em pedido de vista, conselheiro relator Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Também estou devolvendo a matéria, votando com o relator, aqui trata-se da sobreposição de código de seleção da prestadora, a Intelig está devolvendo e a TIM está permanecendo com o único código. Então, eu acompanho o conselheiro. Obrigado. Item 3.18, processo nº 5358-005572 de 2006 e outros, reclamação administrativa, interessados, VIVSA e Global Village Telecom Limitada. Processo em pedido de vista, conselheiro Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Eu peço prorrogação de prazo por 30 dias. 3.18, pedido de prorrogação concedida a Conselheira Emília por 90 dias. 30, presidente. 30 dias, desculpa. Item 3.19, processo nº 53500-003765 de 2012, consolidação de termos de autorização, interessados, TIM celular SA, interligue e telecomunicações limitada. Processo em pedido de vista, conselheiro relator Jarbas Valente, pautado na reunião do Conselho de Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Esse processo tem ligação com o processo anterior também, a questão da consolidação de outorgas, né, do serviço de telefonia fixa comutada. O Conselheiro Jarbas é o relator e eu estou devolvendo a matéria acompanhando o relator. 3.19. Doutor Bechara, o voto. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. No 3.19, aprovo a consolidação das outorgas de SFC de TIM, celular e a interligue. É isso, né, né? Isso. Telecomunicações limitadas nos termos da proposta do relator. Item 3.20, processo nº 53500-014-961-2011, pedido de revisão, interessado, Companhia de Telecomunicações do Brasil Central, processo em pedido de vista, conselheiro relator Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho de Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Eu pedi vista dessa matéria também para questionar a questão da prescrição intercorrente, mas foi verificado que está ok. Eu devolvo a matéria votando com o relator. Doutor Jarbas. Também voto com o relator. 3.20, também voto com o relator. Não conheço o pedido de revisão nos termos da análise do relator. Item 3.21, processo nº 53500-011-774-2011, renovação de outorga, interessado, Supercabo TV Caratinga, limitado, processo em pedido de vista. Conselheiro relator Marcelo Bechara, pautado na reunião do Conselho de Diretor de nº 652, na qual foi concedida a vista a Conselheira Emília Ribeiro. Esse é um processo sobre TV a cabo, daqueles, acesso de serviço condicionado, eu vou pedir prorrogação, e esse processo tem um prazo, né, de 180 dias para adequação, e aí eu gostaria que a Procuradoria desse prioridade. Eu vou pedir uma prorrogação de 40 dias. Está ok? Só por conta do prazo legal. 3.21, concedida a prorrogação do prazo para a Conselheira Emília Ribeiro. Pauta do Conselheiro Jarbas Valente, item 4.13, pedido de reconsideração, processo número 53536-000065-2006, interessado, Telemar Norte e Leste, S.A. Obrigado. Vamos pedir a reconsideração da Telemar de Alagoas, na qualidade de concessionária do STFC, decisão aqui do Conselho, que conheceu do recurso administrativo, e no mérito negou ele o provimento, mantendo dessa forma os termos do despacho da SUM, que aplicou a sanção de multa de R$ 2.041.666,67, descumprimento de metas estabelecido no PGNU de 2003. Teve um reformato de impérios, motivado pela imposição do agravamento da sanção, devido à existência de antecedentes e ou residências específicas, em consonância com o parecer da Procuradoria Federal Especializada 15.61, de 2011. É claro, está previsto na reglamentação, no caso específico, a partir de 1º de janeiro de 2006, a concessionária tem que implantar o STFC com acesso individuais, nas caças residencial, não residencial e tronco, em todas as localidades com mais de 300 habitantes. Essa celeuma da análise, a recorrente alega, em síntese, em legalidade de todos os atos perpetrados, devido ao não reconhecimento da manifestação apresentada após o recurso, e a não aplicabilidade da preclusão consumativa no processo administrativo. E no mérito também, pela obrigatoriedade da Anatel Valião, em pacto com o nome da multa, requisito de legitimidade da sanção. Impossibilidade de se imputar a 8 também, a obrigação de fazer o monitoramento, aquilo não tem como ela acompanhar, saber que as localidades estão aumentando o tamanho, a forma como a Anatel também leva em conta a quantidade, baseado nas questões de levantamento do IBGE, e assim vai. A recorrente também argumenta sobre o não reconhecimento da manifestação, apresentada após o recurso, e a não aplicabilidade da preclusão consumativa. A recorrente alega a necessidade de avaliar o impacto econômico da multa. Para cada um desses aqui, nós fomos rebatendo na preclusão consumativa, deixando claro aqui, o que já foi relatado no relato anterior, mas mostrando claramente que não seja razão o operador. Também a mesma coisa com relação ao impacto econômico, daqueles informes 121 da SPB, decisão do Conselho, que determinou o desentraiamento deles dos processos. E nós aqui explicamos e justificamos por que foi feito. Sobre o valor da multa também, ela levanta questões que a área técnica obriga que ela faça o monitoramento da população, envolve questões de mercado, o tamanho de cada mercado, quanto percentual tem de market share em cada um deles, etc. Também, da mesma forma, nós justificamos o porquê dessa metodologia, entendemos que a metodologia está correta, atende aos requisitos previstos na lei e na reglamentação. Ela também manifestou contra o agravamento da sanção por existência dos antecedentes à excedência específica. A custodianária inicialmente requer também a atribuição do sigilo ao pago, alega a impossibilidade da sanção, argumenta a existência de vedação constitucional, etc. E também alega que a memória de cálculo fixando o mínimo de 1% para cada antecedente não é um critério estipulado na legislação, é contrário ao artigo 15 do regulamento. De nenhuma forma, também nós aqui rebatemos o porquê dessa visão da Anatel, que é aplicada em todas as nossas metodologias que têm antecedentes, esses valores que são sempre colocados, não apenas pelo que está no manifesto da procuradoria. E quanto ao sigilo, nós entendemos que ela pediu um sigilo de uma maneira bastante genérica, não está de acordo com a portaria 941 e o requerimento dela, nesse sentido, não merece ser atendido. A área técnica mesmo, analisar os autos, constatou que os dados que sejam protegidos por lei e informações pessoais relativas aos usuários não estavam presentes nessa solicitação. Então, também verifiquei e comprovei isso, a área técnica se levantou. Os argumentos apresentados com relação ao reformato impérgio da nossa decisão, os argumentos também não prosperam, aqui está toda uma justificativa de onde está, da embasamento legal, da lei do processo administrativo, deixar claro é ter a possibilidade de se manifestar nas alegações finais. Em função disso, como demonstrado na memória de cálculo das folhas 211, esse formato, ao verificar a existência dos antecedentes, em não maior que 5, conforme o relatório de antecedentes é constado aos autos, na folha 209, 210, é adequado o agravamento em 5%, correspondente a R$ 102.083,33. Portanto, o resultado final da multa passa para R$ 2.143.750,00. A proposta final, na conclusão, é conhecer do PIB de consideração no método de renda de provimento, mantendo a decisão original, reformar com fundamento no disporto no artigo 64 da lei 9.784, o valor da sanção imposta de R$ 2.041.000,00, para ser agravado em 5% do seu valor, em virtude da constatação das existências dos antecedentes, fixando o valor total de R$ 2.143.750,00. Receber as alegações, nas folhas 214 e 224, indeferir os pedidos delas constantes, inclusive quanto ao pedido de concessão do sigilo, por se tratar de pedido genérico, determinando a área competente e a adoção das providências cabíveis, no sentido de resguardar eventual sigilo documental quando de solicitação de vista dos autos, na forma prevista no artigo 64, inciso 1 e 2, do Regulamento da Anatel. Esse é o meu relato, presidente. Debate. Eu tenho, na realidade, esse processo. Os itens da pauta que eu destaquei, todos são do PGMU. Inclusive, um, o conselheiro Jarbas retirou, que era o 4.7. Olha, o item 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, são itens que tratam de PGMU e eu tenho dúvidas com relação a isso. Eu quero explicar o seguinte, talvez o procurador e os demais gabinetes possam ajudar, porque hoje eu tenho 138 processos de PGMU que me retornaram da superintendência de universalização e cada caso é um caso que a gente tem que analisar à parte. O fato é que esse parecer, 1561 de 2011, é um parecer em que alertou a superintendência de universalização com relação aos antecedentes e reincidência específica. Por isso, a superintendência de uma instituição correta pediu os processos, refez, fez as alegações das empresas e voltou aos gabinetes. As minhas perguntas, e acho até, até conversei muito agora com o conselheiro Marcelo Bechara, se não era um caso de nós nos reunirmos para discutir essa questão, para dar uma direção todos iguais. Primeiro que a reforma se impede exige pela LPA, no seu artigo 64, que o processo vá à procuradoria. Além do mais, por se tratar de PGMU, esse é um processo que tem repercussão setorial, também tido pela Anatel e tem a obrigação de ir à procuradoria. Um parecer só, em que levantou todos os antecedentes, tudo bem, esse parecer cobre todos os processos com relação a reformar se impede, porque, se eu não me engano, esse parecer foi dado num caso concreto, que alertou a superintendência e que pegou tudo. Esse parecer serve, no caso concreto, para todos, como se fosse caso concreto, ou teríamos que mandar todos os processos para a procuradoria, ou teríamos uma outra interpretação em que pudéssemos nos auxiliar com relação a esses casos específicos. Esse processo mesmo do 4.7, que estava na pauta, que o conselheiro Jarbas tirou, além da questão dos antecedentes, ele também tinha um milhão e meio a mais, que já tinha sido, inclusive, reformado, e não tinha o parecer da procuradoria. Eu acredito que ele tenha retirado para enviar a procuradoria. Eu tenho pareceres do conselheiro Marcelo Bichara, que de diante de mão já concordo, que é o item 5.5, que tem o parecer da procuradoria no caso concreto. Mas, também foi alegado os antecedentes nele, que não foi no caso concreto. Então, eu tenho dúvidas e gostaria de ver se a gente, ou a gente decide essas dúvidas aqui, ou a gente faz uma reunião específica, que apareceram outros questionamentos se a gente trataria todos os processos de uma situação só. Eu acho essa dúvida da conselheira muito importante, realmente. Tendo em vista que são casos concretos, e esse parecer foi, como a própria conselheira falou, foi ele que chamou a atenção para o problema, então ele não falou especificamente de cada caso concreto. Acho que seria interessante fazermos uma reunião para ver se é preciso que cada um desses novos processos passem pela procuradoria para a Fumaça Impécie, ou seja, a gente pode conseguir uma solução mais eficiente. A gente pode tratar isso em particular e depois... Eu acho até porque, como tem a LPA, tem o nosso próprio regimento que pede, né? Pode fazer uma consulta na procuradoria para ver se isso... A gente faz uma reunião, se os outros gabinetes quiserem, a gente faz uma reunião só sobre o PGMU. Porque a intenção não é apertar a procuradoria. Claro, eu tenho, dependendo da decisão a tomar, eu tenho 139 processos só de PGMU. Então, assim, é muita coisa, né? E aí a gente talvez pudesse dar uma... Um encaminhamento padronizado para que não ficasse um fazendo uma coisa, outro fazendo outra e... Exato. Se for possível a padronização, eventualmente a gente consegue resolver com um parecer normativo para esse caso específico. Aí poderia ser um parecer reproduzido para todos os processos. Aí tem que ver se isso é possível no caso. É, aí a gente teria que reunir mesmo e conversar. Porque esse parecer, pelo que eu entendo, ele acendeu a lâmpada vermelha para a superintendência tomar a atitude que ela tomou. Mas ele não resolve os outros, o caso de cada processo individual, né? Sim. Deixa eu falar aqui a visão que a gente teve lá, Vitor, foi o seguinte. Nesse caso específico, onde vocês apontaram a residência, vocês apontaram explicitamente para todos os processos da SUM, que ela não tinha levado em conta a questão da residência quando ela, assim, se assombrou a empresa. Eu devia colocar isso na sua metodologia. Então, só esses casos específicos aqui, para esse caso específico, nós estamos achando que não precisava voltar mais para a procuradoria, já que ela está cumprindo com a determinação que a procuradoria levantou. Agora, os outros reformatos de império, que é esse caso que a professora Lemire levantou do 4.7, esse não, mas eu acho que tem que passar mesmo, porque é outro assunto, não passou na procuradoria ainda. E nem foi uma orientação, assim, clara da procuradoria. Por isso que eles pediram de volta todos aqueles processos, porque o volume é grande, como o conselheiro está dizendo. Para esses casos que não tinha realmente levado em conta a precedência. Se nós vamos ter que mandar todos para a procuradoria, vamos enxurrar de processos para lá. Então, acho que é bom de tomar. Já que a procuradoria já percebeu, mandou que já fizesse, tudo bem. Talvez esses não precisariam voltar para lá. Mas os outros, não tem dúvida, tem que voltar, porque são diferentes. Tanto que, quando eu vi o direito de pauta... Já que a gente vai discutir o assunto, a gente discute ele como um todo. Esse aí, esse caso e o outro. Que aí, no caso dele específico, que ele está usando o parecer dos antecedentes. Uma das perguntas é se esse parecer vai servir para todos. E talvez a solução que você está falando, faz um parecer normativo que seria ele, aí serviria. No caso concreto, de todos. Já ajudaria bastante. Vitor, um dos processos que está em pauta, que você vai pedir destaque, acho que é o item 5.8 de hoje, tem um parecer da procuradoria, o 418 de 2012. Lá na conclusão, ele fala assim, eu te exposto, essa procuradoria federal especializada, opina. Aí, no item G, na verdade, antes, no item F, pela possibilidade de reformar te impéjus da penalidade aplicada nos termos do parecer normativo 420 de 2008. Então, o parecer faz uma remissão ao parecer de 2008. E no item G, logo abaixo, ele fala, como opinativo, evidentemente, no que toca a possibilidade de reformar te impéjus em sede recursal, pela aplicabilidade do entendimento ter sido nesse parecer aos casos semelhantes. Então, no que tange a questão da reformar te impéjus, a gente entendeu que a opinião de vocês é que nos casos semelhantes, que fossem identificados, enfim, esse entendimento desse parecer se aplicaria. É isso mesmo? É o que eu trouxe. Pelo que eu entendi, o que a conselheira está perguntando é se são ou não realmente casos semelhantes, não é isso, conselheira? Também. Então, o que eu estou sugerindo é que realmente a gente pare para discutir para ver se realmente são casos semelhantes ou não, já que o conselheiro está em dúvida. Acho que é uma dúvida válida de ser dirimida. E se forem casos semelhantes, a gente pode ratificar que esses parecimentos se aplicam a quais casos. Tá, porque na nossa avaliação, a gente até usou o que vai nesse parecer, nós entendemos, a Cris Pujabas também, que viu que era um caso semelhante, falou, então a procuradoria já se manifestou, mas tudo mais. Eu acho, evidentemente, é salutar. O seu procuradoria já se manifestou? Já. É só que ela manifestou no cárter genético. Ela só nos antecedentes. Todos os casos de antecedentes teriam que fazer o reformato de impédio. Eles fazem, verificam se está dentro dos 5% ou não, está tudo o que ele faz, tudo bem, notifica a empresa, e se manifesta. Esse caso, escutou exatamente esse. Só que nesse processo, na volta, eu não mandei mais para a procuradoria, porque... Eu acho provável... Agora o outro não, o 47 eu tirei de pauta, exatamente por isso, que além disso, dessa reformato de impédio, que era no antecedente, tinha outro, e o outro não tinha voltado à procuradoria. Eu acho provável mesmo que não vá voltar, mas é só para a gente ter certeza e para vir a dúvida. Abrir a discussão, e aí vai tudo, porque tem uma série de questionamentos para a gente seguir a regra. Qual é o caminhamento desse processo? Alguém pede vista. A conselheira pode pedir vista. Eu posso pedir vista. Então, 4.13, vista concedida, a conselheira Emília Ribeiro. Item 4.14, consulta pública, processo número 5350021854 de 2009, proposta de norma de procedimentos para licenciamento de estações de radiocomunicação associadas à prestação do serviço telefônico fixo comutado. Bom, como está aí no próprio título, uma consulta pública simples de uma norma de procedimento para licenciamento de estações de radiocomunicação associadas à prestação do STFC no regime público e geral. Basicamente, esse é um justificativo da área técnica, que a apresentação da proposta é necessidade de normatização dos aspectos operacionais envolvendo o licenciamento de estações de radiocomunicação do STFC. A despeida era até que já adotou um procedimento para o licenciamento dessas estações, o objetivo da proposta é o de legitimar e aperfeiçoar o processo hora em curso, preenchendo lacunas existentes entre normativos, correlatos, adequando algumas práticas e inovando com algumas outras modificações necessárias, e aglutinando tudo o que eles usam de cada um dos outros normas ou regulamentos, num só, para facilitar quando a solicitação de licenciamento de estações que envolvam a rádio frequência com o procedimento que essas empresas têm que adotar. Antes deles propor, se passou um consulta interno para todas as outras superintendências que manifestaram, cada uma também tem, algumas superintendências também têm normas específicas já para fazer esse tipo de licenciamento que não tinha no STFC. Aí a norma basicamente tem um objetivo, referências normativas, caracteriza, traz para cá todas as definições que eles utilizam também em outros regulamentos, diz como é que funciona todo o procedimento nas características gerais, como é que tem que ser feito o cadastramento, como se utiliza de forma automática o sistema de serviços de telecomunicações, o STEL, como interface para os dados técnicos da agência, a forma como eles vão aceitar, que padrão é, padrão é, o tipo de requerimento, a análise que eles vão fazer, as exigências, casos existam, como é que eles vão a emitir ou não autorização do licenciamento, os casos de cobranças de TFI, etc. Nós fizemos algumas, que como é depois emitir licença, nós fizemos algumas mudanças só para não trazer para cá especificamente algo que estava, já está hoje regulado em alguns outros regulamentos, que até saiu para consulta pública, do tipo, por exemplo, que, quais seriam as características técnicas que não deveriam incidir TFI, estavam trazendo para cá como sugestão, mas a salvação não acatar, porque já está em outra regulamentação da Anatel. Mas, logicamente, eles vão ter que observar isso quando o licenciamento não precisa estar nesse aqui. Especificamente também com relação às reis de frequência, deixar claro aqui que são aquelas que não é processo de chamamento público, aquelas de uso por inexibilidade, a forma como é feita, como é cobrado, é cobrado de acordo com o regulamento nosso do PP10. Nós achamos interessante que isso faça, as regras que estão aqui previstas estão estabelecidas em todos os outros regulamentos, estão juntando tudo num só e criando isso aqui. Acho que isso simplifica uma proposta bastante interessante, vem suprimindo outras coisas, eu sugiro, então, ao excluir esses itens que eu acho que já estão em outros regulamentos, com o 9.3 da proposta que dispõe sobre as mudanças que são consideradas alterações na natureza técnica em estações, já estão em outro regulamento, e as questões que envolviam a rádio-frequência, eu acho que fica um regulamento, uma norma bastante enxuta, que vai esclarecer na consulta pública, junto a todos aqueles que prestem serviço do STFC, a facilidade de ter. No SMP, nós temos uma norma específica, até porque o processo de licenciamento do SMP é diferente, nós também temos uns por satélite, porque usa também licenciamento em bloco. como tinha que ter, foi criado todo um processo, mas o STFC ainda não tinha uma norma para poder aglutinar todo o procedimento que eles fazem hoje em uma interação com as operadoras. Então, nesse sentido, eu proponho submeter a consulta pública em geral, nos termos de minuto anexo, a proposta dessa norma, licenciamento de estações de comunicação, nos termos de minuto anexo, contendo essa proposta, norma em anexo. A gente propõe no máximo também uma consulta de 30 dias. Debate? Debate. Em votação, então? Proposta correta, parabenizo o gabinete do conselheiro, acho que está bem objetivo, acompanho o relator. Conselheiro Jarbas, quanto tempo a consulta? Trinta. Trinta dias? Tá. Bom, conselheiro. Como relator. 4.14, submete a consulta pública por 30 dias, desculpa, submete a consulta do público em geral da proposta de norma de procedimentos para licenciamento de estações de rádio e comunicação associadas à prestação de serviços de telefone físico mutado do STFC pelo prazo de 30 dias. 4.15, ato de concentração, processo número 5350021-373-2010, interessados, telecom, ICA e outros. Obrigado. que a gente ultimasse a aprovação aqui pelo conselho para subsidiar o CAD lá no ato de concentração. No dia 6, aqui de maio de 2010, a Telefone, que então apresentou à sociedade, a portuguesa Portugal Telecom, uma oferta para aquisição daquelas ações que eles detinham em forma de 50% de cada um deles. do lado do lado dela via Brasil Céu NV, que é a titularidade dessa empresa ligada a Portugal Telecom. Com isso, o controle que era compartilhado entre os dois, ou seja, os dois tinham controle de toda a operação da Vivo no Brasil. Tinha o seu quadro societário antes, ou seja, era dividido de 50% para um, na Brasil Céu, 50% para outro grupo. O grupo Portugal Telecom com 50% e o grupo telefônico com 50%. Com a mudança que nós anuímos aqui na Anatel e fizemos as exigências na época para que isso pudesse ser feito, a grupo telefônico passou a deter então 100% da base do céu. Na época da anuência prévia foi muito discutido se, por ter a telefônica aquela participação lá na Telco e indiretamente também na Tim Brasil e também lá na Tim da Itália, se teria impacto do ponto de vista regulatório de ato de concentração. Na época quando a dema anuência para o telefônico entrar no controle da Telco nós exigimos que tinha que haver publicado duas pautas separadas com assuntos voltados para a Tim Brasil e outros não, com várias obrigações que tinha que ter empresa para um lado e para o outro e também que essas reuniões tinham que acontecer em dias diferentes tinham todas as obrigações dela até hoje estar encaminhando cópia das atas e das pautas e depois tem uma discussão no conselho aqui para ver daquela aplicação então nós entendemos que no caso com relação àquela aquisição que tinha na época não há nenhuma interferência na Tim apesar que a procuradoria levanta alguma questão nesse sentido se realmente precisava criar novas exigências com relação a essa operação nós entendemos como área técnica que não até porque esse ato de concentração também já foi até aprovado lá pelo CAG com relação à concentração em si aqui envolvendo a saída da Portugal e a Vivo ficando sozinha nós entendemos também que não há necessidade de criar novas recomendações além daquelas que nós já colocamos e que a empresa está adotamos em conjunto como a empresa ofereceu nas contrapartidas dessa doença que ela está hoje em cumprimento e acompanhada pela fiscalização da Anatel até porque ela já era do controle antes da mesma forma ou seja ela tinha o controle ela tinha aquelas infraestruturas todas para todos os serviços envolvendo todos os mercados relevantes que aqui foram colocados muito bem colocados que são nacionais que são regionais quais são os serviços envolvidos nessa operação que tinha antes nós entendemos que isso aí na realidade foi bom para o mercado até porque permitiu que uma das empresas do grupo pudesse estar com outra participação também em outra empresa também muito forte no grupo e ampliar a competição com essas infraestruturas então entendemos também como era técnica que não há o que se colocar e criar alguma restrição nesse processo então manifesto pela necessidade de imposição de novas restrições pela saída da Portugal Telecom além daquelas nós já colocamos quando a doença da telefônica entrou na parte do controle da TIN pela TEL quanto também das exigências que foram colocadas na própria saída aqui da Portugal Telecom e também na entrada da Portugal Telecom no grupo Oi então nesse sentido os mercados relevantes estão bem caracterizados como eu disse de todo o serviço muito bem definido tanto pela área técnica que analisaram as duas tanto a SPV quanto a SPB nos serviços de responsabilidade de cada uma delas então vimos que esse caso vem trazer alguma mudança na estrutura competitiva do mercado pois o grupo telefônica já era lógico controlador da Vivo e o conjunto com a porta do Telecom então a saída de uma não vai mudar o contexto pelo contrário como eu disse acho que a saída de uma entrada no outro grupo como foi o da 8 nós aqui aprovamos e também já aprovado pelo Cade eu acho que está mais do que atendido a necessidade da aprovação desse ato de concentração então a minha sugestão analisando os autos e aqui nessa análise envolvendo a aquisição pela telefônica da participação da Portugal Telecom no Brasil o controlador da Vivo propõe a remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica o Cade opinando na Matel pela aprovação da operação sem restrições pelas razões justificativas constantes desta análise debate eu peço vista da matéria 4.5 15 vista concedida a Conselheira Emílio Ribeiro item 4.23 procedimento inominado para apuração de descumprimento de obrigações processo número 53.500 027 690 de 2006 interessado Brasil Telecom SA Bom esse é um processo hoje eu diria muito conhecido de todos que atuam no setor de Telecom desse período de 2003 2004 para cá trata-se de um processo de nome PIDO que é o procedimento inominado para apuração de descumprimento de obrigações em face da Brasil Telecom na qualidade funcionária do STFC aqui na região 2 com o intuito de apurar o cumprimento de termos de compromisso justamente de condutas do TECAC que foi celebrado entre esta concessionária e a Anatel nos autos de um processo administrativo no que tange a obrigação principal de implementação dos postos de atendimento pessoal chamado PAPS fruto de várias fiscalizações que tinham sido feitas antes pela Anatel ela já havia sido sancionada porque não tinha quantidade de postos de atendimento presencial em cada uma dos municípios na época no ano passado localidades que tinham para ter atendimento à população tendo em vista a extensa sequência de fatos constantes desses autos até porque ele vem lá desde 2004 onde subsistou os pados e eu trouxe aqui no relato de todos esses fatos o relatório da própria procadoria trecho do seu parecer lá 110 de 2010 que é de forma bastante clara mostra todo o histórico do que não foi feito porque foi feito o STAC as condições da importância dele todo o rito todos os idas e vindas que tiveram nesse processo basicamente lógico como eu disse o STAC que visava como diz que é lá da procadoria que a empresa pudesse manter e criar centro de atendimento pessoal ao usuário do serviço telefônico conutado todos os pontos e todas as áreas que foram indicadas na quantidade específica estabelecendo metas trimestrais a serem cumpridas e para cada meta dessa trimestral em contrapartida caso não fosse cumprida com multa diária por dia do descumprimento da ordem de 20 mil reais por atraso em função disso depois com a análise da fiscalização do acompanhamento dessas metas da Brasil Telecom como bem pontua aqui a procuradoria constatou-se a não implementação de 23 pontos de atendimento pessoal cartesano de descumprimento da cláusula 3.2 e assim vai foram muitos os pontos que levam todos o descumprimento das metas de implantação dos seguintes trimestres escalonados o primeiro trimestre quais são os estados aí tem uma tabela Mato Grosso com 5 pontos de atendimento Paraná tendo faltado 17 pontos assim vai são vários estados que acompanham aqui a região 2 a forma que não foi feita o fornecimento dos serviços mínimos exigidos pela causa 3.1 com bem de obrigações e nesse interim como eu disse ouvidas e vindas porque o processo quando foi a procuradoria a empresa apresentou por várias vezes nova documentação documentações essas umas no começo acatadas outras não acatadas e no final o trabalho desenvolvido tanto pela área técnica quanto pela fiscalização área técnica aqui pela SPB também pela própria procuradoria vários requerimentos foram sendo feitos pela própria empresa Brasil Telecom e analisados pelas áreas técnicas tanto da SPB quanto pela fiscalização esse processo então que é a execução dele judicial por conta da Anatel e pelo Ministério Público Federal que avaliará depois as formas como aqui foram feitas então fica claro no processo que é o primeiro levantamento que a área técnica fez com todas as vindas e vindas aqui da operadora e aí se definiu na época que não tendo cumprido todas essas metas na forma como foi avaliado nos documentos existentes na época se fixou a multa no total por não atendimento a todos esses itens que aqui eu falei de uma forma bastante resumida no valor de 403 milhões 740 mil reais depois que ela é notificada desses valores aí houve mais idas e vindas desse processo em apresentações em documentos apresentados pela operadora muitos no começo mantidos pelas áreas técnicas mas quando o processo também voltou à procuradoria por somente final a empresa volta a apresentar novos documentos a área técnica faz a analisação desse documento em vez de a multa a multa aumenta para 447 milhões e 60 mil reais a empresa também mais uma vez notificada volta a apresentar documentos aí consegue fazer algumas comprovações deixa claro e aí começa a haver pela área técnica entendimento e esse entendimento já também ratificado na época pela procuradoria como correto o trabalho feito pela fiscalização e essa multa pela primeira vez em função da consideração inválida nenhuma das provas que foram apresentadas pelas válidas cai de 447 milhões para 329 milhões e 520 mesmo assim a empresa acha que não foi bem avaliada tem muitos dos documentos que foram apresentadas de informações não se levaram em conta a procuradoria manifesta mais uma vez que ela até que ela faça análise aprofundada dos documentos que foram apresentados ela faz mais uma vez e chega à conclusão que essa multa baixa para 329 mil e 520 nessa mesma linha a empresa coloca e apresenta mais documentos no sentido de provar e deixar claro que os tempos que foram colocados e as provas que elas tinham trazido não eram suficientes e ela traz novas provas não sei que no final depois de idas e vindas na área técnica tanto a fiscalização quanto a SPB acata o que foi possível dentro daquilo que foi demonstrado um encaminhamento a procuradoria para que emita então o seu parecer final e essa multa passa-se em valor final 252 milhões e 340 mil e deixa claro e aí está comprovado que a empresa atendeu ou seja tudo o que estava previsto no TAC ou seja atendimento de todos os aos pontos de todos os municípios como estavam previstos e logicamente deixando algum deles como aqui foi explicado atendimento parcial não nos prazos exatamente previstos mas um prazo um pouco menor essa matéria quando subiu então o conselheiro João à época como conselheiro relatou a empresa tinha feito uma manifestação no sentido da possibilidade de ter um exame de celebração de aditivo ao TAC firmado já por esse valor de multa de 252 milhões o consulheiro então encaminhou a procuradoria para que se manifestasse com relação a possibilidade de se fazer um PECAC para esses novos valores de 252 milhões caso fossem certificados a procuradoria ao analisar manifesta que o exame neste momento processório da possibilidade de celebrarem novos compromissos no valor correspondente ao descumprimento do PECAC somente é possível caso o conselho diretor em primeiro lugar verifique realmente que há um descumprimento das cláusulas do PECAC e em seguida estipule qual o montante correspondente a ser pago então o que eu estou trazendo aí para o conselho diz claramente enquanto o conselho não julgar o processo avaliando se realmente houve algum descumprimento em que medida a extensão sequer se poderá aventar a possibilidade de utilizar um valor respectivo da multa pecuniária simplesmente porque ela ainda não existe tanto essa premissa verdadeira enquanto não julgado os autos desse processo não há que se falar em pensar no PECAC então que há nos autos portanto uma questão preliminar de pressuposto lógico jurídico primeiramente é necessário que o conselho diretor julgue o processo a fim de atestar o descumprimento e o quanto combinatório correspondente para somente então poder se cogitar a estipulação de novas obrigações e função de eventual descumprimento atestado pelo órgão mas da agência que o conselho diretor aí se for o caso devolvendo em seguida se a gente assim quer que exata que os autos restam para a procuradoria para pronunciamento acerca da possibilidade aventada pela postadora relativamente a substituição da multa combinatória por novas obrigações a serem cumpridas pela compromissária na análise aqui a gente faz um resumo de todos esse processo nesse pequeno relato que a gente trouxe da procuradoria deixando claro que antigamente se usava localidades depois passou a ser municípios a partir de 2006 esse TK que nós julgamos foi muito importante foi bem feito foi um resultado muito bom não só para o operador também como para a Anatel principalmente para o usuário onde a empresa pôde atender a todos os pontos foram quantidade de municípios no total desde Rondônia aqui no Distrito Federal a quantidade foi de 1.867 previsto e após o atendimento ela levou para 1.995 municípios mesmo que algum deles como dito no relato da procuradoria que a gente faz o resumo alguns pontos ficaram faltando por exemplo de Rondônia faltou um ponto aí tem um prazo por quanto tempo ficou esse ponto no caso do Arco faltou um ponto Mato Grosso faltaram cinco pontos assim vai totalizando 263 pontos faltantes e os prazos específicos e depois dessas idas e vindas totalizou então a comprovação que ela não conseguiu atender esses 263 nos prazos específicos a multa diária levando a 252 milhões 340 mil deverá ser devidamente atualizada isso em deliberação depois de analisarmos completamente isso nós propomos atestar o cumprimento parcial das obrigações assumidas pela BRT contida nesse TECAC celebrado entre a Anatel e a BRT aplicar então a BRT multa no valor total 252 milhões 340 mil em virtude desse cumprimento do cronograma estabelecido no TECAC para o qual havia previsão de multa diária no valor de 20 mil por dia de atraso conforme a cláusula 5.1 dos termos propostos da Aratec especial o informe 484 da SPD e o informe 383 também da própria superintendência determinar retomada do PAD já que tem os autos do qual foi celebrado esse TECAC para fins de continuidade de julgamento tão logo se concluiu este pido conforme sugerido pela procuradoria no seu parecer 110 e que após a deliberação exame aqui pelo conselho ou seja acerca do cumprimento dos termos do TECAC que os autos sejam devolvidos em seguida a área técnica para avaliação se for o caso representados pela deliberação do colegiado após ouvida a procuradoria para pronunciamento acerca da possibilidade aventada pela prestadora relativamente a substituição da multa combinatórias 252 milhões atualizados por novas obrigações a serem cumpridas pela compromissária é o relato do presidente debate 423 vista da conselha Emília Ribeiro item 4.24 processo número 5354 029156 de 2008 recurso administrativo interessado tim celular S.A. processo impedido de vista conselheira relator Emília Ribeiro pautado na reunião do conselho diretor de número 652 na qual foi concedida vista ao conselheiro Jarbas Alente Eu vou pedir uma prorrogação pequena até porque eu quero fazer uma diligência juntar a teca para que eles possam mostrar todo o procedimento que é feito lá pela SPV da metodologia que se adota para se calcular os valores da MUC do PGMQ que eles usam prazo sempre de um ano para todo o PGMQ por operador então peço 15 dias 424 concedido prorrogação de vista por 15 dias ao conselheiro Jarbas Alente item 4.25 processo número 53569-000887 de 2009 recurso administrativo interessado TNL PCSSA processo impedido de vista conselheira relator Emília Ribeiro pautado na reunião do conselho diretor de número 652 na qual foi concedido a vista ao conselheiro Jarbas Alente pelo menos razões do anterior são conexas eu peço 15 dias também pedido de vista concedido ao 425 ao conselheiro Jarbas Alente item 4.26 processo número 53500-003728 de 2003 recurso administrativo interessado Brasil Telecom S.A. processo impedido de vista conselheiro relator Marcelo Bechara pautado na reunião do conselho diretor de número 641 na qual foi concedida a vista a conselheira Emília Ribeiro na reunião de número 652 foi concedida a vista ao conselheiro Jarbas Alente obrigado bom aqui é um processo interessante que fiz questão de pedir vista para tentar trazer para o conselho aqui alguns esclarecimentos um recurso administrativo acumulado com o pedido de efeito expensivo interposto aqui pela Brasil Telecom e faz primeira decisão dos preentes de serviços públicos num primeiro despacho despacho número 1536 de 28 de 5 de 2008 que decidiu rever a decisão de um despacho anterior de número 1060 reduzindo a sanção de multa anterior para o valor de R$ 21.698 em virtude de infração artigo 5 do STFC essa matéria foi colocada relatada pelo conselheiro Marcelo e foi pedido vista pela conselheira Emília na época essa matéria quando veio o conselho pela primeira vez em face do referido despacho a Brasil Telecom então interpôs recursos administrativos com o pedido de efeito expensivo qual foi levada a prestação do conselho diretor na sua reunião 532 onde o conselheiro Plínio Aguiar foi o relator com edição análise 401 o conselho o conselheiro acatando também o voto da conselheira Emília em complemento resultou no despacho 5.830 do conselho diretor basicamente determinava os autos a superintendência de serviços públicos para que esta tome as providências pertinentes no sentido de notificar a Brasil Telecom no caso fiel no Mato Grosso a fim de que apresente suas alegações de atendimento a disposição do parágrafo único do artigo 64 frente a possibilidade de agravamento da decisão constante do pado em prejuízo da parte consubstanciada na restauração dos termos contidos no despacho 1060 era proposta na época do conselheiro concluir a instrução dos autos objetivando a restauração dos termos contidos no despacho 1060 em sede de alegações o processo repífico a recorrente apresentou o pedido de desistência recursal para isso já que estava vindo a majoração ele voltava para um valor de 514 mil não dos 21 mil como a superintendência tinha feito então pede a desistência recursal e caso o acolhimento dessa aduzir o razão no sentido da supressão da multa ou ainda manutenção dos termos despacho esse último 1536 da SPB remetidos os autos à procuradoria a procuradoria afirmou em síntese a possibilidade de prosseguimento do feito de ofício em função de interesse público a despeito da desistência recursal e ainda a possibilidade de reformar que impede da decisão do recurso administrativo concluída a instituição o conselheiro Marcelo Bechara trouxe o conselho no seu item 6.1 da conclusão acolher a desistência recursal apresentada pela Brasil Telecom e dar prosseguimento de ofício presente feito em nome do interesse público revogar inteiramente o despacho 1536 e restaurar o despacho que ela havia corrigido modificado o despacho no 1060 e determinar SPB caso não tenha feito que conclua por ação do cumprimento das determinações de ressarcimento de usuários e de cessação da prática irregular nos prazos fixados na ocasião a conselheira Emília apresentou o pedido de vista aos autos e apresentou um voto na conclusão no item A aprovar a proposta constante das conclusões da análise do conselheiro Bechara no nº 126 e não conhecer do recurso administrativo interposto pela Brasil Telecom filial Mato Grosso do Sul a funcionária de serviço telefone fixa em fase da decisão da superintendência de serviços públicos constabilizada no despacho 1060 que é o primeiro por ausência de interesse recusal e determinar a superintendência de serviços públicos que tome as devidas providências para restringir o acesso às informações pessoais contidas no processo e aí elenco quais são esses então nessa reunião eu pedi vista exatamente para tentar entender um pouco o processo e tentar trazer aqui o meu esclarecimento eu primeiro manifesto concordância com fundamentos adotados em recentes decisões aqui do conselho diretor em vários votos aqui proferidos pelo conselheiro presidente quando firmou oposição de que a população de nova decisão faz cessar os efeitos da decisão anterior a qual deixa de produzir efeitos no mundo jurídico cuja consequência é a perda do interesse recusal da parte em relação ao recurso interposto contra a primeira decisão nesse sentido a Procuradoria Federal ao se posicionar no custo de um processo exarou o parecer 348 segundo o qual o requisito de inadmissibilidade do interesse recusal está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ou legitimado o recurso é útil se em tese puder trazer alguma vantagem do seu ponto de vista prático ou legitimado é necessário se for a única via processual hábil obtenção no mesmo processo do benefício prático almejado pelo legitimado e complementa dizendo ausente a utilidade ou a necessidade o recurso deve sofrer prejuízo negativo de admissibilidade como bem revela o paráfago único do artigo 577 do Código de Processo Penal com aplicação analógica em prol do direito processual civil não se admitirá entretanto o recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão com base com base em tal argumentação e adotando os termos dos precedentes citados manifesto-me favorável aos termos da proposição formulada pela conselheira Emília no item B da conclusão do voto acima transcrito que propõe realmente não conhecer daquele recurso administrativo ante a ausência do interesse recursal superada essa questão também acolho o encaminhamento proposto na linha C do voto da conselheira no sentido de adotar providência para restringir o acesso às informações pessoais de usuários contidas na forma do seu voto passando a seca agora a manifestação quanto ao recurso administrativo interposto pelo Brasil Telecom com os termos do despacho 1536 bem como do respectivo pedido de existência recursal por ela apresentada em série de alegações antes da possibilidade de agravamento da sanção aplicada manifesta inteira concordância com a justificativa dos idas na análise 126 do conselheiro Marcelo Bechara pedindo o venho contudo para divergir da proposição de encaminhamento formulada no item 6.2 qual seja revogar inteiramente os despachos 1536 e restaurar as disposições do despacho anterior em 1060 porque nos termos do artigo 64 da lei 9.784 o poder revisional atribuído à autoridade competente para julgar o recurso pressupõe a prerrogativa de manter alterar ou revogar total o pensamento da decisão recorrida no caso em questão entendo que cabe ao conselho diretor promover a reforma de ofício do despacho 1536 proferindo nova decisão a respeito diferente pois da restauração dos termos da decisão suprimida do mundo jurídico já que nós não conhecemos mais daquele recurso por perda do interesse nele uma vez alteradas as exposições do despacho originário em razão de revisão pelo órgão competente a decisão anterior desaparece passando a existir tão somente a decisão posterior em face do efeito substitutivo do recurso previsto no artigo 512 do CPC ainda pedindo venha ao conselheiro relator entendo que no presente caso não cabe a restauração das exposições do despacho 1060 posto que este restou reformado pela autoridade competente com isso deixou de produzir efeitos no mundo jurídico inclusive por tal razão o primeiro recurso administrativo interposto contra o referido despacho perdeu um dos seus pressupostos de admissibilidade concernente ao interesse recursal por se insurgir contra a decisão suprimida nada óptimo entretanto que ao decidir pela reforma de ofício nos termos do despacho 1536 este colegiado adote proposição em termos similares ao despacho revisto salientando porém que se trata de nova decisão fazendo com que somente um julgamento prevaleça no processo por tais razões nem substituir a proposição contida no item 6.2 da análise do conselheiro mas adotando integralmente a fundamentação adotada na referida análise propõe este conselho determinar a aplicação de multa no Brasil Telecom filial do Mato Grosso no valor de 514 mil presenragualidades na tarifação do STFC aí a conclusão seria no seguinte proposição sintetizando então propõe não conhecer do recurso administrativo como foi sugerido pela conselheira Emília nos autos desse processo em fase de decisão que são avisados naquele despacho de 1060 para usar esse interesse recusal acolher a desistência do recurso interposto pelo Brasil Telecom como proposto pelo conselheiro relator e dar prosseguimento de ofício ao presente feito em nome do interesse público reenvia de ofício essa mudança que eu sugiro os termos de espaço de 1536 de 28 de 5 de 2008 para determinar a aplicação de sanção de multa ao Brasil Telecom o valor de 514 mil reais precisar guardar a tarifação chamada STFC naquela localidade de Itaporã em Montez determinar os serviços públicos que tomam as devidas de providência para restringir o acesso à informação como proposto pela conselheira e determinar SPV caso não tenha feito que conclua por ação do cumprimento das determinações de ressarcimento ao usuário como também propôs o conselheiro relator esse é o meu voto debate na condição de relator eu achei que a proposta do conselheiro Jarbas ficou bastante sóbria e teve uma capacidade de organizar as ideias e sintetizar eu eu acolho as sugestões do do conselheiro Jarbas eu acompanho também acompanho o conselheiro Jarbas que ele pegou a análise que eu tinha acrescentou mais dados que era importante inclusive essa questão de rever de ofício o despacho para determinar a aplicação da sanção da multa no valor de 514 que eu não tinha inclusive colocado isso como conclusão então também acompanho o conselheiro Jarbas voto com Jarbas o 4.26 não conhece do recurso administrativo interposto e faço despacho número 1060 barra do M7 acolhe a desistência do recurso interposto contra o despacho número 1536 barra 2008 rever de ofício o valor da multa constante do despacho número 1536 barra 2008 e determina demais providências nos termos do voto vista do conselheiro jarbas jorbas valente item 4.27 processo número 53 504 015 433 de 2005 recurso administrativo interessado Rosana Barbosa de Matos Gaspar HGW Fios e Cabos processo impedido de vista conselheiro relator Marcelo Bechara pautada na reunião do conselho diretor de número 641 na qual foi concedida vista a conselheira Emília Ribeiro na reunião de número 652 foi concedida vista ao conselheiro jarbas valente obrigado é um processo muito semelhante ao anterior desse recurso da Rosana Barbosa a entidade fornecedora de equipamentos que foi deu a decisão do surpreendente da frequência de focalização que também decidiu rever a decisão do despacho 11.435 de 2010 e reduzir assim a sanção de multa para o valor de 6.149 62 reais em virtude não está em virtude da infração do artigo 55 reglamento de certificação e homologação de produtos em análise que é apresentada pelo conselheiro Marcelo Bechara a conclusão antisposto propõe se conhecer o recurso administrativo interposto pela Rosana a entidade de tal e numérito naquele provimento na ocasião a conselheira Emília apresentou o pedido de vista nos autos e apresentou o seu voto no 63 como dito cuida-se de manifestação e pedido de vista formulado sobre esse recurso onde construtou o dispacho 3298 que no exercício prerrogativo concedida para o artigo 82 decidiu reduzir a multa do valor de 6.832 do despacho 11.435 para constando o despacho para 6.149 essa pequena mas houve essa mudança como destacar inicialmente que o recurso administrativo interposto com o despacho no 11.435 foi prestado pela Arateca que propôs a consideração aqui colocada da referida decisão e expediu então nova decisão constitucionada nos despachos 3298 de 2011 posterior em fase do qual é interessado em ter depois um segundo recurso ora em apreciação considerando que o primeiro despacho 11.435 foi revisto por decisão superviniente qual seja o despacho 3298 de 2011 e considerando os entendimentos mais recentes aqui afirmados pelo conselho diretor acerca dos recursos administrativos interpostos em fase de decisões retiradas do mundo jurídico por fato superviniente e entendo que o recurso administrativo interposto em fase do primeiro despacho não deve ser conhecido por ausência também de interesse em recorrer aí eu peço venha para divergir da posição da conselheira Emília acerca do conhecimento do recurso administrativo em fase do despacho 11.435 que assim manifestou conhecimento do recurso e no mérito negativo de provimento e declarar prejudicado o exame do recurso administrativo interposto no despacho 3.298 pelas mesmas razões só que no voto da conselheira Emília que peste apresentado entendimento confito de dar o caso concreto referido a meu ver tal proposta precisa um ajuste uma vez que não se trata de questão atualmente prevista no ordenamento regimental com suposição como sugestão para o próximo regimento interno então pelos precedentes já indicados aqui pelo conselho entendo que o não conhecimento do recurso pelo não ter interesse parece mais adequado e do recurso administrativo interposto contra o despacho 3.228 entende que a sexta razão a conselheira quando aponta o não preenchimento dos pressupostos de incivilidade recursal da tempestividade quais sejam o da tempestividade razão do benefício da suspensão do prazo das copas que foram feitas e ainda pressuposto da legitimidade uma vez que o signatório do recurso não possui procuração vigente acostada aos autos com base no exposto tentando que o recurso administrativo ora apreciado em face do despacho 3.298 não merece ser acolhido ou não merece ser conhecido ante a não observança dos pressupostos da incivilidade recursal em face do que renova o pedido de vênia aos conselheiros e a conselheira bem como da proposta apresentada pela conselheira em certo pedir de vista respectivamente conhecendo o recurso naquela proveniente e o outro declarar prejudicado destaque que no conhecimento do recurso administrativo era proposto não importa a lesão ao direito de defesa ao ser novamente ao ser novamente notificada para apresentar recurso administrativo em face do despacho 3.298 a empresa teve observado o seu direito de ampla defesa ao contraditório sendo-lhe assegurada a prerrogativa de reafirmar os elementos que porventura não tinham ou não tenham sido considerados no primeiro recurso não cabe portanto aduzir para juízo a parte interessada uma vez que seu dever dispõe de todos os elementos ela teve entendo que o conhecimento do recurso ora analisado considerar a parte de tratamento diferenciado em flagrante a não observância dos princípios da legalidade dos regimentos da agência então nesse sentido propõe o conselho diretor que o recurso administrativo interposto contra o despacho 3.298 não seja conhecido pela ausência dos pressupostos de indisciplinar de recursal concernente a tempestividade e legitimidade mantendo-se possuos conseguinte os termos da decisão recorrida em sua integralidade pelo fim então proponho não conhecer do recurso administrativo interposto pela Rosana Barabosa em face da decisão dos pressupostos de frequência com sobrestado no despacho 11.475 em face da ausência de interesse recursal uma vez que a decisão recorrida foi revista pelo despacho seguinte e não conhecer desse recurso quanto ao despacho seguinte que é o despacho no 3.298 porque aqui a empresa não cumpriu com os requisitos de inspecialidade recursal mantendo-se integralmente então a decisão contida no último despacho é o voto em debate bom essa matéria é uma matéria bastante interessante que envolve como bem falou o conselheiro Jarbas aqueles recursos sequenciais que a superintendência vai fazendo despacho em cima do despacho em vez de mandar logo o processo para o conselho diretor nesse caso específico nós já tivemos um entendimento sobre esse assunto dos recursos e todos estamos adotando mas aqui o que ocorre é o seguinte essa empresa Rosana Barbosa no primeiro despacho o superintendente fez um despacho parcial ela fez o recurso no primeiro despacho aí o superintendente resolveu refazer um segundo despacho retratando o primeiro e por consequência no segundo despacho ela foi notificada e apresentou a sua defesa o seu recurso intempestivo então para não prejudicá-la por causa de um ato da Anatel eu simplesmente declaro prejudicado segundo o exame do recurso administrativo e conheço do primeiro porque foi o primeiro que ela se defendeu então ela seria se caso aqui ocorra a aprovação ela seria prejudicada na análise do seu mérito então eu vou reforçar o meu voto permaneço com ele que é conhecida do recurso interposto pela senhora Rosana por essa empresa Rosana Barbosa de Matos em face da decisão do superintendente com substanciada no despacho primeiro 11 435 de 6 de 12 2010 para que na parte que não foi objeto de retratação com substanciada no despacho 3.298 que depois foi feito pelo superintendente e declaro prejudicado o exame do segundo recurso posto por essa empresa em face da decisão da superintendência de fiscalização com substanciada no despacho que ela fez mesmo de retratação então para que não fique prejudicada eu fiz a análise do mérito e conheci o primeiro o primeiro recurso é o meu entendimento e é o meu voto eu mantenho ele Peixada como é que você vai caminhar eu vou acompanhar a posição do conselheiro Jarvis Valente lá vai? vou então 4.27 eu também vou acompanhar o conselheiro Jarvis Valente aí nesse caso está em coro se você mantivesse a sua posição inicial nós ficaríamos empatados aí teria que deixar para a próxima então 4.27 não conhece do recurso de reforço contra o despacho número 11.435 barra 2010 em razão de ausência de interesse recursal e não conhece o recurso de reforço em face do despacho 3.298 barra 2011 em razão de ausência dos requisitos de admissibilidade recursal nos termos do voto do conselheiro Jarvis Valente pauta do conselheiro Marcelo Bechara item 5.4 recurso administrativo processo número 5.3572 000565 de 2007 interessado telemar norte-leste s.a. Obrigado Fabiana é um recurso administrativo da telemar contra a decisão do senhor superintendente de universalização resolveu aplicar a sanção de multa de cumprimento verificada em atividade de fiscalização em algumas localidades no estado Maranhão superintendente de universalização através do despacho 163 determina a aplicação da multa de 1 milhão 672 mil e 500 reais os requisitos de admissibilidade do recurso estão todos contemplados basicamente a telemar alega obrigatoriedade da avaliação do impacto econômico da multa como requisito de legitimidade no informe 121 o fato de sua conduta ser excusada uma vez que seria impossível atribuir ao prestador obrigação de monitoramento do crescimento populacional fiscalização não trouxe aos autos provas das alegações a necessidade que a população informada no relatório de fiscalização seja recalculada impossibilidade de presunção de dano havendo o dever de demonstração efetiva do prejuízo alegado pela fiscalização inconsistências da metodologia de cálculo quanto a item referente ao informe 121 não precisa ter sem maiores comentários a respeito porque já é um tema extremamente recorrente aqui já deliberado pelo conselho no que tange ao item 2 no sentido de que a conduta da recorrente seria excusável por não haver obrigação de acompanhar a evolução patrimonial das localidades importante destacar que ao assumir o compromisso das metas de universalização o citado monitoramento traduz-se como mero exemplo das condutas que a prestadora deve adotar para atender as obrigações as quais se vinculou em relação a confiabilidade das informações trazidas pela fiscalização é certo que as constatações foram feitas pela equipe são revestidas a presunção de velocidade de um instanto gozam de fé pública então a desconstituição de tais alegações exige a prestação de provas em contrário o que não foi suficientemente produzido pela recorrente nesse caso em relação a população informada no relatório de fiscalização referência ao censo 2000 e a necessidade de atualização com o censo 2007 destaques que esses últimos dados foram disponibilizados somente após a realização da fiscalização isso porque conforme aduziu a área técnica a fiscalização ocorreu em maio de 2007 e a tabela 579 referente ao censo 2007 foi de dezembro daquele mesmo ano então não haveria como na oportunidade adotá-la quanto ao item referente à impossibilidade de presunção de dano ou dano hipotético o atendimento das metas de universalização é obrigação assumida irregularmente pela concessionária se a conduta infrativa da requerente configura-se prejuízo à sociedade principalmente quando atinge a regulamentação benéfica ao usuário no que tange as alegações de inconsistência da metodologia de multa eu entendo que a proposição da área técnica bem motivada mediante minuciosas exposição dos fundamentos jurídicos a metodologia de cálculo utilizada para mensurar a multa é importante a gente observar que o cálculo da multa no presente caso foram elaboradas as fórmulas matemáticas baseadas nos princípios legais e regulamentares mencione-se ainda que a recorrente em sede do pato específico levantou os mesmos questionamentos sobre a metodologia de cálculo pela sum a procuradoria à época se manifestou entendeu que a metodologia possuía então alicerce sólido ponto de vista jurídico então eu estou entendendo que o recurso deve ser conhecido e não provido bom acerca das alegações apresentadas pela recorrente por ocasião da possibilidade de reformar te impérgios nos termos do artigo 64 da lei de processo administrativo a recorrente afirma a proibição do agravamento da sanção pela constituição e pela LPA a ilegalidade do critério da dosimetria e atribuição de sigilo ao presente pago de início eu não acolho a alegação de que o agravamento da sanção seria incondicional ilegal a 9784 de 99 que é a lei de processo administrativo regula o processo administrativo no nome da administração federal e concede expressamente a autoridade competente para julgar o recurso no artigo 64 a possibilidade de modificar total ou parcialmente a decisão recorrida também já é uma questão mais do que superada aqui nesse colegiado tal exigência foi fielmente cumprida por meio da notificação realizada no ofício 152 de 2012 ao que o recorrente respondeu mediante as alegações nas folhas 109 a 119 portanto entendem procedentes as alegações da recorrente acerca da proibição do agravamento de sanção sobre a alegação de suposta inadequação da metodologia de majoração da multa as considerações do informe 56 de 2012 no nosso entendimento são irretocáveis quanto a alegada falta de razoabilidade na aplicação de 1% para cada antecedente a fixação do percentual é discricionária no caso concreto trata-se de um típico ato discricionário estando permitido a administração utilizar-se da liberdade definida pelo regulamento de sanções no caso para decidir sobre o percentual a ser aplicado portanto a fixação do percentual é livre até o limite de 5% e no caso esse limite foi observado em relação ao sigilo das informações nesse pago a gente aciona a portaria 941 que é de 2011 ela segue a premissa da publicidade como regra o sigilo é exceção desta feita estabelece que todos os patos são públicos isso também já é bastante avançado aqui nesse conselho ou seja não se admite o pedido de sigilo genérico foi o caso que a empresa fez um pedido de sigilo de forma genérica não apontando de forma clara nem justificando as razões específicas de uma necessidade que justificasse a adoção de uma medida de exceção e não uma medida de regra como a requerente não indicou qualquer enquadramento de suas informações a tais requisitos não há outra solução que não o indeferimento do pedido de sigilo por tudo isso eu entendo que as alegações apresentadas pela recorrente devem ser recebidas a fim de se proceder ao indeferimento de seus pedidos considerando tal fato passa a avaliar o objetivo da revisão da sanção da multa aplicada a revisão proposta pela área técnica pode ser entendida como manifestação do princípio da autotutela administrativa também previsto no regime interno da Anatel que está no caso do nosso regimento no artigo 55 em que a agência deve anular seus próprios atos quando evados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade autotutela é o poder dever da própria administração exercer o controle de seus atos consolidado na doutrina bastante aponta também manifestação específica da procuradoria sobre o assunto estou me referindo ao parecer 418 de 2012 em que a douta procuradoria entende que não há impedimento legal ou agravamento da sanção administrativa pela autoridade e hierarquicamente superior na análise do recurso uma vez que este agente detém o poder ampla de revisibilidade em relação aos atos praticados e as decisões proferidas por seus órgãos delegados folcrada esta prerrogativa do poder hierárquico que possui destaca ainda que as garantias constitucionais da ampla defesa contraditória inteiramente aplicáveis ao processo administrativo não impedem a possibilidade de reformar impérios e aqui mais uma vez cito artigo 164 da LPA bom diante disso manifesta concordância com a revisão ex ofício do valor da multa proposta no informe 56 de 2012 com respaldo no parecer 1561 de 2011 da procuradoria estou propondo então aos conselheiros a conselheira conhecer do recurso administrativo interposto pela telemar mas no mérito negar ele provimento receber as alegações de folha 109 e 119 indeferir os pedidos dela constantes inclusive de concessão de sigilo aos presentes autos tendo em vista o caráter genérico da solicitação isso todavia não impede que a área técnica perdão que a área competente ao conceder publicidade nos autos analise a necessidade de concessão de sigilo de determinados documentos conforme seu juízo mediante enquadramento das exceções normativas nos termos do parágrafo único do artigo 1º da portaria 9.4 de 2011 e reformar de ofício o despacho 163 de 2010 a fim de que seja incluída agravante ao cálculo da multa ante a exigência de antecedentes fixando o valor da multa em 1.756.125 reais esse é o relatório em debate esse é também esse caso tem dois pareceres da procuradoria o 418 que foi para uma linha que também questionado no processo e o 1.561 que está sendo utilizado e fica aquela pergunta se a gente poderia pegar o 1.561 que é de um outro processo específico para utilizar em processos outros então era aquele assunto que nós ficamos de debater entre os gabinetes seria o caso de alguém solicitar o pedido de vista já que não tem entendimento era melhor retirar de pauta a gente vai depois tudo depois que nós aprovamos nunca mais está de pauta ah não mas olha eu tenho urgência desse assunto até porque como eu já falei tem 139 processos de pgmu essa é uma reunião que a gente tem que fazer na semana que vem no mais tardar para poder dar o encaminhamento desses processos eu pedi vista do conselheiro javas mas o conselheiro javas está falando é que pelo que nós deliberamos no começo da reunião depois que um processo ele é colocado para para debate que é feita análise o relator não pode retirar de pauta o que nós podemos fazer é fazer aquela suspensão eu vou pedir vista mas aí veja bem ele tem o 55 que está ok eu acho que o 55 tudo bem mas o 56 não o 58 não aí eu acho que seria o caso de retirar de pauta tá bom eu vou retirar de pauta o 56 e o 58 é 56 58 porque o 55 está ok tá bom eu retiro retiro de pauta o 56 e o 58 e o 54 então vista da conselheira item 56 e 58 é retirado de pauta a pedido do conselheiro relator eu acho que você podia fazer essa reunião semana que vem pra gente tomar pra gente fazer logo esse processo não tem prescrição item 5.5 recurso administrativo processo número 53 508 0088 25 de 2006 e outros interessado telemar norte-leste s.a. esse processo é bastante bastante semelhante ao ao que eu acabei de manifestar então eu vou pedir licença aos conselheiros até por uma questão de não de não cansá-los repetir os mesmos argumentos o que é importante saber é que aqui também é um recurso da telemar em face de uma decisão superintendente de universalização no caso aqui que acolheu que aplicou uma multa de 7.127.000 reais tá é inicialmente eu quero só esclarecer ao examinar esse processo que a multa foi calculada com metodologia idêntica utilizada dos presentes autos opinião do seguinte sentido é isso aqui na a procuradora uma manifestação da procuradoria que eu acho que é interessante ler o item g da conclusão do parecer que diz a aplicação de antecedentes de reincidência específica é obrigatória de forma que no momento do cálculo da pena deve ser sempre avaliado se o infrator possui registro de sanção anteriormente imposta ou se a conduta irregular configura repetição de falta de igual natureza elementos que pode elevar o valor da pena da multa e aqui isso está espaldado no 176 da lei geral de telecomunicações quanto a aplicação dos antecedentes é conveniente observar que a única limitação fixada para sua aplicação é a temporal de forma que qualquer registro de sanção precedente no tempo imposta pela Anatel em prazo não superior a cinco anos deve ser considerada independentemente do bem jurídico tutelado esse posicionamento da procuradoria levou a som a solicitar todos os processos em trâmite no conselho diretor para que fossem devolvidos para o recalco da multa considerando as exigências perdão as existências de antecedentes sobre a condição de que as empresas envolvidas fossem notificadas sobre a possibilidade de ocorrência do reformato impéjus do já falado 64 LPA no caso aqui a revisão da metodologia ocorreu no presente caso ainda que resulte em sanção mais gravosa recorrente não traz insegurança jurídica ao administrado já que o processo ainda encontra-se em discussão em fase de recursal e não existe delimitação abstrata discricionalidade do agente sancionador aqui são os mesmos argumentos em relação a questão da fiscalização do IBGE que eu li na outra manifestação no que tange a aplicação do quantitativo populacional quanto ao atendimento com o TUP aqui tem uma diferença em relação ao processo anterior em relação a algumas localidades específicas percebe que as provas trazidas nos autos que a irregularidade apenas foi reparada após a atuação do órgão ou seja a empresa apesar de ter reparado de forma louvável a infração mas foi logo após a identificação do órgão regulador então quanto ao descumprimento do artigo 8º a Telemar alega que não tem obrigação de realizar monitoramento populacional mas a obrigação regulamentar está prevista deve ser observada não somente quando é fiscalizada pelo órgão mas como requisito de uma boa prestação de serviço de obediência às obrigações de continuidade e universalização prevista às concessionárias eles alegaram também ausência de razoabilidade da sanção aplicada também acho que não merece prosperar as infrações devidamente foram caracterizadas nos informes a sanção de multa é plenamente cabível uma vez que prevista no 173 LGT e está dentro daquilo que nós entendemos de razoável em relação às alegações das páginas 248 e 255 são as alegações finais também aquelas argumentações em relação ao reformat de império já analisadas aqui especificamente o opinativo da procuradoria no parecer 418 2012 como afirmar nas linhas acima para revisão da decisão seja possível torna-se imprescindível a concessão de oportunidade de manifestação do recorrente ante possível agravamento da sanção no caso concreto percebe-se claramente a atenção da agência através do ofício 146 eles também pedem mais uma vez aqui sigilo de forma genérica nós não estamos acatando nesse caso diante do expor se entende que o recurso administrativo deve ser conhecido enquanto ao mérito negado a ele provimento além disso considerando que a administração pode a qualquer tempo rever seus próprios atos eu estou invocando aqui o posicionamento do parecer 1561 entendo que o despacho de número 3886 deve ser revisto de ofício então propondo então ao conselho reformar de ofício despacho 3886 2009 para que seja incluída agravante no cálculo da multa ante existência de antecedentes fixando o novo valor da multa em 7 milhões 483 mil e 350 reais pelas razões justificativas dispostas na presente análise e também nos termos do parecer 1561 de 2011 da procuradoria conhecer do recurso administrativo interposto pela concessionária para no mérito negar ele provimento não conhecer do memorial 252 278 as folhas ante a ocorrência da preclusão consumativa e receber as alegações de 248 a 255 e deferir os pedidos dela constante quanto a atribuição de sigilo ao presente passo pelas razões e fundamentos constantes da presente análise em debate em votação com o relator com o relator 5.5 também voto com o relator reforma do ofício despacho 3886 barra 2009 da superintendência de universalização para incluir agravante no cálculo da multa ante a existência de antecedentes conhece e nega provimento ao recurso administrativo não conhece da peça intitulada memorial ante a ocorrência de preclusão consumativa e recebe as alegações das folhas 248 a 255 e deferir pedidos de aderação constante inclusive quanto a atribuição de sigilo nos termos da análise do relator item 5.11 direito de exploração de satélite estrangeiro processo número 53.500 021 153 de 2011 interessado New Sky Satellites BV perdão esse aqui é um processo de outorga de direitos de exploração de satélite estrangeiro achei interessante colocá-lo na verdade nós estamos falando aqui da empresa New Sky Satellites BV empresa estrangeira bom de acordo com o informe 376 de 2012 área técnica entende que os requisitos para a conferência do direito de exploração de satélite foram atendidos não havendo óbvios do ponto de vista jurídico por atendimento pleito considero inicialmente que o satélite NSS-7 autorizado a operar inicialmente na posição orbital 22W conforme atos pregressos teve sua substituição pelo satélite SS-4 autorizada pelo ato 1609 cujo extrato foi publicado no dia 5 de abril de 2012 no Diário Oficial da União e conforme informações da própria interessada após a concretização da substituição o satélite NSS-7 sofrerá migração para a posição orbital 20W cujo direito de exploração é objeto da presente solicitação ressalta ainda que a posição orbital 20W está atualmente ocupada pelo satélite NSS-5 autorizado a operar no Brasil em faixa de frequência da banda C no que diz respeito à exigibilidade ou não de solicitação a SPV entende que o dia de exploração não implica necessidade de procedimento licitatório isso aqui também já é bastante conhecido no caso concreto o valor do preço público período de exploração do satélite estrangeiro calcular de acordo com a forma do artigo 10 o regulamento de cobrança do preço público pelo direito de uso de radiofrequência e perdão e pela exploração do serviço de telecomunicações pelo direito de exploração satélite 386 de novembro de 2004 o valor atingiu 1.459.737,48 reais o valor do preço pelo uso das radiofrequências calculados conforme o artigo 1 do regulamento agora sim pelo preço público direito de uso de radiofrequência aprovado pela 387 deu 284.736,12 reais totalizando então 1.459.737,48 reais foi observada as questões relativas à regularidade fiscal é é é é ante ao quadro eu proponho conferir a New Skies satélites BV empresa constituída de acordo com as leis dos países baixos o direito de exploração de satélites NSS7 por meio de sua representante legal a New Skies satélites limitada essa empresa sim constituída sob as leis brasileiras concede administração no país na cidade e estado de São Paulo ocupando a posição orbital 20W pelo prazo de sete anos proponho ainda autorizar o uso de uma das radiofrequências associadas estão aqui relacionadas na página 6 da análise destaca que uma série de determinações da New Skies satélites BV sua representante legal no Brasil a New Skies satélites limitada constam da minuta do ato anexo ao informe da área técnica e deverão ser seguidas sob pena de ter o direito de exploração extinto por fim o preço público aquele já mencionado então eu estou diante do quadro considerando que a superintendência reputa cumpridas as formalidades constantes dos instrumentos legais de telecomunicações de vigor eu estou propondo conferir a New Skies satélites BV empresa constituída no exterior por meio da sua representante legal no Brasil o direito de exploração do satélite estrangeiro NSS7 da já mencionada posição orbital 20W pelo prazo de sete anos nos termos das minutos de espaço atestados apresentados na área pela área técnica debate peço vista da matéria 5.11 vistas concedidas a conselha Emília Ribeiro item 5.12 pedido de revisão processo número 53500 021-886 de 2011 interessado Claro S.A. Obrigado esse aqui é um processo interessante é um pedido de revisão da Claro em face de uma decisão do conselho diretor de 2010 que conheceu e negou o provimento ao recurso administrativo e que tem por objeto o rearranjo dos blocos de rádio frequência da subfaixa L utilizada para a exploração do SMP com o objetivo de estabelecer os critérios a serem adotados na licitação para a expedição da autorização para a exploração do SMP e outorga de autorização dos rádio frequências destinadas a utilização como extensão bem como constituídas das subfaixas ELM teve então foi publicado o edital número 1 de 2007 como resultado desse certame a Claro sagrou vencedora do lote relativo a subfaixa L nos municípios de Londrina e Tamarana assim como nos estados da Amazonas Amapá Pará Maranhão e Roraim com o objetivo de se pedir autorizações para a exploração do SMP e os das rádio frequências subfaixas JFGI realizou-se então a licitação número 2 de 2007 tendo dentre os vários resultados a aquisição da subfaixa J em todo território nacional pela Vivo em 10 de 10 de 2008 a Clara enviou correspondência a Anatel solicitando a prorrogação do prazo de cumprimento das metas estabelecidas para a banda L com fim de obter entendimento com a empresa Vivo e a Anatel para a utilização do 3G na faixa de 1.9 com a tecnologia 2G e 3G conforme previsão contida nos itens C3 e C4 do anexo 1 do edital número 1 de 2007 bom como resultado tendo em vista que a Vivo não demonstrou interesse quanto a alteração na citada faixa em correspondência enviada 5 de dezembro de 2008 a Clara pleiteou junto ao Natel alteração da configuração da banda L na possibilitação da utilização dos 3G a Anatel respondeu que tal alteração só poderia ser processada com a manifestação de interesse da autorizada da faixa J que no caso é a Vivo e que não havia consentido inconformada a Clara interpôs então recurso administrativo e o conselho então entendeu pelo seu não provimento mais uma vez inconformada a Clara interpôs um novo recurso que foi apreciado pelo conselho que conheceu mas negou a ele provimento a Clara interpôs pedido de reconsideração da decisão resultando no seu não conhecimento devido a intempestividade do pedido bom basicamente ela ela alega ainda não conhecido o pedido de reconsideração a Anatel tinha o dever de se manifestar sobre o tema em debate que a LGT determina expressamente a alteração da configuração do espectro cita então os artigos 159 e 161 para proporcionar uso mais eficiente o rearranjo dos blocos pleiteado pela Clara permitirá que essa prestadora amplie os vícios 3G e estimule a utilização do almejado da banda aos seus clientes e caso o conselho não reforme a decisão requer a concessão do prazo adicional para atendimento dos compromissos de abrangência da prestadora na banda L considerando que essa empresa ficou prejudicada na visão deles em razão das negociações realizadas inicialmente com a Vivo bom existem elementos essenciais para o pedido de revisão que é o instrumento que foi a opção aqui da empresa para que ele seja conhecido quais sejam a presença de fatos novos ou circunstâncias relevantes que tornem a sanção aplicada inadequada na verdade o pedido de revisão o qual pela lei e pelo regimento é apenas interposto no âmbito de um processo administrativo sancionador não é um recurso administrativo mas uma garantia que a lei confere aos administrados atendidos determinados pressupostos os requisitos do pedido de revisão devem ser analisados restritivamente de modo a impedir que toda e qualquer decisão se enquadre na possibilidade de reapreciação administrativa no presente caso esse pedido de revisão foi indevidamente utilizado no nosso entendimento pelo aclaro para reverter uma decisão da agência que não exteriorizou por meio de um sancionamento a empresa ou seja não há qualquer sanção a ser revista requisito para que o pedido de revisão seja interposto o que se percebe na verdade é resignação da empresa quanto a aplicabilidade das disposições regulamentares editalistas feita pela Anatel desde o início do processo com respeito ao rearranjo da subfaixa L vale esclarecer em princípio que a Claro ao operar na referida faixa na tecnologia 2G como autorizada pela Anatel geraria interferência somente quando a Vivo ativasse a sua rede na subfaixa J na mesma área de prestação caso não for mantida pela Vivo uma banda de guarda como o artigo 8º perdão parágrafo 8º do artigo 2º da resolução 454 o qual prevê que objetivando o uso eficiente e racional do espectro a Anatel reforça um de seus princípios mais importantes previsto inclusive no 159 da LGT sobre a utilização do espectro de radiofrequência esse princípio previsto na LGT foi restringido pela regulamentação específica ao dispor como será o arranjo dos blocos da subfaixa L que objetivará o uso eficiente do espectro mas que obedecerá as restrições previstas no artigo 26 da resolução 454 replicadas no item da previsão contida no item C4 do anexo ao edital o edital em questão é o 1 de 2007 o artigo 26 citado expressamente estabelece o pré-requisito para que o arranjo da subfaixa seja feito qual seja após solicitação da autorizada da subfaixa J a recorrente procura demonstrar seu descontentamento com a restrição regulamentar e insiste que a Anatel passe por cima do dispositivo que ela mesma impôs sob o manto de proteção à competição a requerente teve diversas oportunidades legais para questionar o dispositivo regulamentar e réplica da regra prevista no edital contra as quais ora se insurge teve a consulta pública pediu de anulação da norma que prove ser ilegal enfim por meio da revisão da regulamentação impugnação edital não somente isso a época em que a decisão do conselho sobre o recurso interposto foi publicada a Clara interpôs pedido de reconsideração após prazo regulamentar resultando na decisão pelo não conhecimento o que a empresa pretende com presente pedido de revisão é rediscutir a questão já pacificada vale por fim ressaltar que a Claro a partir do seu primeiro recurso interpôs em face de ofício 876-2008 não discutiu mais a questão do cumprimento de metas previstas nos termos de autorização relativos a banda L ressaltando em sua manifestação que daria sequência imediata a conclusão da implementação da sua rede na subfaixa L que por si só afastaria a necessidade de que seu pleito fosse analisado em virtude disso o pedido de prorrogação do prazo para o cumprimento dos compromissos previstos no termo transitou em julgado na esfera administrativa razão pela qual entendo que o pedido formulado pela Claro não deva ser conhecido ante a ocorrência da preclusão consumativa por esse entendimento dado que a empresa não exerceu seu direito quando na interposição do mencionado recurso eventual argumento trazido em momento posterior não deveria em um primeiro momento sequer ser recebido e juntado ao processo sob pena de configurar abuso do direito de peticionar por tudo isso considero que o pedido de revisão apresentado não preencher os requisitos de admissibilidade previsto no 81 do regimento interno estou propondo não conhecer do pedido em face da decisão do conselho por não preencher os requisitos de admissibilidade no 81 do regimento interno e não conhecer do pedido de prorrogação do prazo para cumprimento dos compromissos de abrangências relativos à banda L ante a ocorrência da preclusão consumativa em razão do trânsito em julgado na esfera administrativa o seu entendimento debate em votação doutora Emília com o relator com o relator 5.12 também voto com o relator não conhece do pedido de revisão e não conhece do pedido de prorrogação do prazo para cumprimento dos compromissos de abrangência nos termos analisos do relator item 5.19 adaptação de outorga processo número 53500 008750 de 2012 interessado Versace Telecomunicações Limitada obrigado isso aqui é uma adaptação da outorga dessa empresa Versace adaptação para o SEAC em decorrência da declaração de compromisso de adaptação no contexto a fim de concretizar a transição de serviço de TV por assinatura atualmente regulados conforme a plataforma utilizada para sua prestação para o SEAC a lei 12485 estabeleceu normas de passagem entre os respectivos regimes jurídicos vinculados a adaptação de tais serviços antigos para o novo unificador entre essas normas nós destacamos o artigo 37 parágrafo terceiro da lei que diz que até a aprovação do regulamento do serviço de acesso condicionado só serão admitidas pela Anatel alterações na composição societária da prestadora bem como transferências controle ou demais alterações de instrumentos contratuais referentes à prestação do serviço mencionados para prestadores que se comprometerem com a Anatel a promover a adaptação de seus instrumentos de outorga de outorga para o serviço de acesso condicionado imediatamente após a aprovação do regulamento o regulamento já foi aprovado desde março desse ano assim tendo em vista que nos termos do artigo 37 a interessada assinou o compromisso de adaptação a ser efetuada a expressa anuência da prestadora adaptação de seu instrumento de outorga com ajustes necessários aos regramentos do serviço essa medida portanto será concretizada mediante a assinatura do termo de autorização para a prestação do SEAC observadas as regras legais e regulamentares de transição verifico conforme destacado pela área técnica o parágrafo nono do artigo 37 também da lei 12485 que a gente fica chamando de lei do SEAC mas na verdade é a lei da comunicação audiovisual de acesso condicionado SEAC é uma das coisas que trata da lei não se aplica ao presente caso pelo fato de a prestadora ser detentora apenas de outorga ou a tratada do mesmo modo a área técnica atestou que a requerente apresentou toda a documentação necessária não havendo óbice a expedição da adaptação sobre o preço pela adaptação da área técnica noticia a abertura de processo referente a proposta de atualização do regulador PP10 para a inclusão dos preços relativos à exploração do SEAC verifico todavia que enquanto não for promovida a situação de alteração nada impede a fixação de nove mil reais que é de praxe a adoção do preço administrativo quando não há previsão expressa por fim alerta que a superintendência de comunicação de massa deverá explicitar de maneira individualizada no termo de autorização que será afirmado todas as obrigações exigíveis da prestadora à data da adaptação conforme preceitou o parágrafo 10 do artigo 81 do regulamento do próprio SEAC feitas as considerações tendo em vista as diretrizes da área técnica contendo a existência de óbvices a adaptação para o SEAC do instrumento de outorga para exploração do serviço de TV a cabo concedida à VESAT e telecomunicações sugiro a aprovação estou propondo então ao conselho adaptar esse instrumento de outorga da VESAT para o SEAC mediante pagamento de nove mil reais estabelecer que será formalizado um termo de autorização para o SEAC observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes determinar a SCM que explicite no termo de autorização de maneira individualizada todas as obrigações exigíveis da prestadora determinar a apresentação e atualização ante a expedição do ato de adaptação de todas as certidões comprovatórias da regularidade fiscal da requerente com o cumprimento de todas as exigências do artigo 6 do anexo 2 do regulamento do SEAC essa é a proposta em debate Conselheiro Marcelo deixaram já que na sua análise nos itens 4.3 4.16 você coloca que a empresa está constatado que ela não cumpriu as obrigações de cobertura por parte do compromisso dela elencado assim a título de sugestão não seria um caso de colocar na conclusão o pedido de abertura de processo administrativo caso não tenha ainda sido aberto para apurar o não cumprimento das obrigações o item a senhora está falando o item 4.3 13 e 16 perdão só um segundo por gentileza que os obrigações exigíveis conforme a preceitura ok não vejo problema de e aí pelo menos apura para ver se ela realmente descumpriu porque está constatado na sua análise que ela descumpriu mas não existe aí nenhum dado que a gente tenha localizado que em sendo o caso a SM avalie que a superintendente de comunicação de massa caso não tenha feito que ela providencie a abertura de um processo administrativo para apurar o motivo que ela deixou porque que ela deixou de cumprir as obrigações de cobertura tudo bem tudo bem em votação debate ou votação é a doutora Emília vota é com o relator mas a alteração que ele acatou com o relator também voto com o relator adapta o instrumento de outorga da VSAT telecomunicações limitada para a prestação do CEAC nos termos da análise do relator e determina abrir pado para apurar os constantes do item 4.3 e 4.16 é isso doutora Bechama isso exatamente presidente item 5.20 processo número 53.500 0.2005 de 2007 procedimento para apuração de descumprimento de obrigações interessado a televisão cidade aciar processo impedido de vista conselheira relator Emília Ribeiro pautado na reunião do conselho diretor de número 647 foi concedido a vista ao conselheiro presidente João Rezende na reunião de número 652 foi concedido a vista do conselheiro Marcelo Bechara esse processo presidente eu havia solicitado a vista dele na última reunião do conselho para ter um conhecimento melhor do tema tendo em vista inclusive que foi apresentado pela conselheira Emília época uma manifestação adicional ao seu relato então eu estou devolvendo o processo e acompanhando a posição do conselheiro presidente debate e votação eu mantenho a minha proposta de análise Jarbas eu já havia manifestado na reunião que foi solicitado de vista também eu concordo e acompanho o voto do conselheiro presidente ok então 5.20 aplica sanção de cassação da outorga acumulada com multa e determina a superintendência descomunicação de massa que proceda o cálculo da multa nos termos do voto do presidente nesse momento estamos finalizando a reunião da pauta regulatória da agência e partiremos para as matérias administrativas com a qual não será transmitida presidente desculpe antes de encerramento eu tinha apresentado um extra pauta que era uma consulta né por favor chamamos os superintendentes por favor o senhor o senhor pode daqui um está bom Os presidentes sabem que não têm direito a voto, não é? Uma brincadeira. Vocês, essa matéria, extra-pauta apresentada pela doutora Emília, vocês deram uma olhada nessa questão? E a redação, essa redação que eu vou ler aqui, para ver se contempla os demais conselheiros. A reforma do ato nº 2.979, de 28 de julho de 2012, publicado no Diário Oficial da União, em 1 de 6 de 2012, de modo a conferir o seguinte e a redação para o item A do anexo 2 do referido do ato. Divulgação no sítio da concessionária na internet. A. A comunicação no sítio da concessionária na internet deve estar disponível a partir de 8 de junho de 2012. A. Além do disposto acima, a concessionária deve assegurar a comunicação com destaque na página inicial do seu sítio na internet pelo período de 90 dias contados a partir de 8 de junho de 2012, de 8 de junho de 2012 e de 2013. A partir de 8 de junho de 2012, de 8 de junho de 2013 e de 8 de junho de 2014. Então, é 90 dias a partir dessas datas. É isso? Isso. É essa a proposta? Muito bem. Doutor Jarbas? Então, a matéria... Tem que enumerar, né? Esta pauta está aprovada com essa redação. Conselho e presidente, eu só sugeri que o superintendente fizesse de ofício a alteração sem necessidade de liberação do conselho. É porque esta pauta realmente não tem deliberação. Isso. De ofício, então. Isso. Então, estamos encerrando a pauta regulatória da agência e vamos para a matéria administrativa. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado aos senhores. Muito obrigado aos senhores.